Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha no Vida Mais Leve em mais um sábado. E hoje nós vamos falar sobre Março Lilás. Vamos falar sobre um assunto alusivo especialmente ao Março Lilás que fala da saúde da mulher, especialmente prevenção em relação ao câncer de colo de útero. A nossa entrevistada da semana será a médica oncologista do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Rosane Johnson. Seja muito bem-vinda mais uma vez, doutora Rosane. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre o Março Lilás. Doutora, o que seria então o câncer de colo de útero? É uma doença, Bibiane, que acomete as mulheres no colo de útero, que é uma porção que nós temos no útero. Então, é uma doença que é muito comum no Brasil e no mundo. Nós temos uma incidência alta e por isso que é muito interessante a gente conversar a respeito, porque é uma doença que a gente se previne e previne facilmente através de exames bem simples. Existe uma faixa etária mais propícia a desenvolver esse câncer? Sim, existe. Uma excelente pergunta, Bibiane. A faixa etária que nós consideramos, inclusive, para um rastreamento mais aprimorado, vamos dizer assim, ou primoroso, seria dos 25 anos de idade até os 69 anos de idade. Isso que, em termos de saúde pública, saúde pública feminina, é preconizado para a gente realizar os testes e a prevenção. Quais os tipos principais do HPV, doutora? Então, nós temos os principais HPVs que nós temos, são quatro numerosinhos. E dois deles provocam mais as verrugas genitais. E outros dois, eles provocam, sim, através de uma lesão, de uma inflamação crônica nas células do colo do útero. De acordo com o número de anos que essa inflamação aparece no colo do útero, ele vai transcorrer com o aparecimento da doença. Então, quando você é portadora de HPV, tem verruga na genitália, ou teve algum contato com esse vírus, é importante ir no médico para ver que tipo de lesão que vai se manifestar em você. Qual seria a forma principal de transmissão? É pela relação sexual, mas existem famílias, Bibiane, que são, naturalmente, existe um ambiente de HPV na casa. Então, pessoas que têm verrugas, ou aquelas birrugas, que antigamente chamava-se, aquilo ali é provocado por HPV. E nem todas são cancerígenas, elas vão provocar aquelas lesões. Então, às vezes, um contato com, até assim, o sabonete, pode provocar aparecimento de lesões. Por isso que é importante ir no médico para saber diferenciar entre o HPV, que vai provocar o câncer de colo de útero, e HPV, que vão aparecer verrugas, que precisam também ser tratadas. O câncer de colo de útero apresenta sintomas? Sim, apresenta. Essas verrugas e essas lesões que a gente tem que ir no médico para fazer o papanicolau, coletar material das células do colo de útero, fazer um exame até um pouco mais sofisticado que a colposcopia, então, essas são as lesões que a gente diz, assim, de início bem precoce. Quando esse câncer de colo de útero, ele tem um estadiamento mais avançado, o que quer dizer avançado, Bibiane? Quando ele está maior, daí ele apresenta outros sintomas, que são os sintomas clássicos do câncer. Então, nós temos, assim, sangramento, mas não precisa ser sangramento todo dia, pode ser sangramento quando você tem relação sexual, pode ser um sangramento intermitente, quer dizer que ele dá, aparece, para, aparece de novo, para, aparece de novo. Pode ter secreção vaginal e daí o cheiro, ele não é característico, é um cheiro bem mais forte, é um cheiro diferente, é um cheiro, assim, que você fica bem desconfortável com aquele odor, ele chega a ser um odor fétido, que a gente chama, aparecimento de pus na vagina e aparecimento até de alterações urinárias e também, às vezes, intestinais, porque a parte da pelve, ela tem íntimo relacionamento tanto com a bexiga como com o intestino. E o exame de Papa Nicolau é importante para a detecção do HPV? Sim, essencial e nós temos uma cobertura nas principais cidades do país com mais de 80% para realizar o Papa Nicolau. E o que é o Papa Nicolau? Você vai no ginecologista, ele faz uma pequena raspagem, não dói, não dá desconforto, não chega nem a dar uma cólica, de tão delicado que é a coleta do material. Coloca esse material numa lâmina de vidro e essa lâmina de vidro é encaminhada para um laboratório. E nesse laboratório, os técnicos e médicos com especialidade, com a especialização de ver as células, eles vão ver se essas células são normais ou se elas têm algum problema, quer dizer, elas já sofreram alguma lesão por HPV ou já se transformaram numa neoplasia ou num câncer. Depois disso, o importante, Bibiane, é a mulher ir buscar o resultado. Porque por incrível que pareça, a mulher esquece de ir buscar o resultado, dela não sabe o que que deu. Então, os primeiros dois, três exames que você faz anualmente deram negativos, você depois pode passar esse exame para dali dois, três anos e fazer só acompanhamento. E agora vamos falar sobre a importância da vacina do HPV em relação à prevenção ao câncer de colo de útero, não é, doutora? Sim, e nós temos já presente na saúde pública, né? Então, nós já temos algumas gerações já cobertas pela vacinação no HPV e a gente vê realmente a diminuição das taxas de incidência do câncer de colo de útero. Então, é importante fazer toda essa carteira vacinal feminina e masculina. Existe uma idade também para as mulheres mais velhas, que são imunossuprimidas, que têm HIV ou outra condição de saúde que é uma imunossupressão, essas vacinas de HPV, de colo de útero, elas são estendidas para mais de 40 anos de idade. Então, vale a pena receber toda essa orientação do profissional de saúde. E tudo isso disponível pelo SUS? Tudo disponível pelo SUS, tudo. Exames, orientações, resultado de exames, vacinações e também o tratamento. E claro, lembrando sempre que o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Falou e disse, Viviane. Diagnóstico precoce, lesões precursoras, 100% de cura. Que bom que você esteve conosco aqui no Vida Mais Leve hoje. Muito obrigada, doutora Rosane. Conte comigo, Viviane. Obrigada. Obrigada mais uma vez a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve. Lembrando que nós temos um recadinho especial para você. Mande o seu recado para a gente também, o seu e-mail para Vida Mais Leve, arroba, redeselinauta.com.br E nos siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado e até o próximo, hein? Eu te espero! Um ótimo sábado e até o próximo.